Volkswagen Green tem um grande estoque de seminovos, eles deram desconto em todos os carros e todos que eu vou te anunciar com a quilometragem muito baixa. Eu começo falando de Gol Comfortline 2018, tem só 28.800 km, de 54.900 por 49.900. Vou falar de Versa, é um exclusivo 1.6 2022, de 103.900 por 99.000 reais. Vamos falar de Honda, é um Civic Touring 2020, tem 24.307 km, de 147.900 por 144.900. Se você procura Onix, é um Plus 1.0 Turbo 2020, de 79.900 por 76.900. E claro, Jeep Compass Limited 1.3 Turbo. Olha, esse carro é 2022, tem só 20.400 km, 6.000 abaixo da FIPE. Era 174.900, agora 169.900. Aqui na Avenida das Nações Unidas, 23.253 Green, vem!